E terminou no final de semana a seletiva estadual dos Jogos Universitários Brasileiros. Pois é, e o Vila foi lá conferir. 630 atletas de 12 universidades de várias regiões de Mato Grosso disputaram no fim de semana os Jogos Universitários Mato Grossenses. Eles representam 6 cidades e disputaram 4 modalidades, futsal, vôlei, basquete e o handball, que nessa partida do naipe feminino colocou frente a frente as equipes da UFMT Cuiabá e do Araguaia, da cidade de Barra do Garças. Os Jogos fizeram parte da seletiva estadual, que vai indicar os campeões como representantes na etapa regional do Espírito Santo no mês de agosto. De lá, sairão os indicados para a fase final em novembro na Bahia. Atletas e técnicos destacam, além da competição, a importância da integração entre os universitários. Os Jogos são um incentivo a mais para a gente que está dentro da faculdade, carregar o nome da faculdade em si, dentro dos Jogos Universitários, e quem sabe, para um brasileiro ir mais para frente. É muito importante para nós que fazemos parte, que a vida inteira jogamos, e conseguir ter essa continuidade dentro da faculdade. Desde pequena, eu fui incentivada a participar de esportes. E eu sempre gostei muito dessa área da educação física, tanto que hoje eu curso educação física no ensino superior. E eu tenho amigos para o resto da vida que vieram no handball. Desde quando eu comecei a viajar até agora na faculdade, a gente vai levar para o resto da vida. A gente precisa ver a parte do esporte em que faz com que os alunos façam um social, saindo daquela rotina, da sala de aula, vindo para os Jogos para conhecer pessoas de outras cidades também, para estar se interagindo com pessoas de outras cidades, tanto dentro como fora de quadra. Aqui todo mundo se conhece, não é só alunos da própria faculdade se conhecem, mas alunos de fora também se conhecem. Então tem esse aspecto social do esporte, que é promover, através da modalidade, a interação dos alunos das universidades. E isso é muito relevante, é muito positivo para a vivência deles, tanto no meio acadêmico como para a vida. E isso é muito importante.